A Assembleia Legislativa e o Tribunal Regional Eleitoral deram um passo significativo para facilitar a vida de quem ainda não realizou o cadastro biométrico. Sérgio Lanzieri dos Anjos foi um dos primeiros a aproveitar a oportunidade. Fiquei a posse da minha casa, tem um lugar para estacionar, tem segurança, então ficou bem mais fácil. Então eu fiquei tomando ciência hoje de manhã pela televisão e isso aí favoreceu bastante. O atendimento foi muito bom, o rapaz bem atencioso, apesar de todos os funcionários aqui foram muito bem atenciosos. Então foi de parabéns a Assembleia, como deveria ser o povo sendo bem tratado na casa do povo. Inaugurado na tarde de ontem, 29 de janeiro, o posto avançado da biometria no Teatro do Cerrado Zumira Canavarros terá 10 guichês em um espaço confortável. No local será possível fazer a transferência do local de votação e a segunda via do título do eleitor. O objetivo é atender o maior número de pessoas. 200 pessoas por dia, e aí conforme for crescendo mais o fluxo, a gente pode ter a possibilidade de aumentar para 300 pessoas. Nós vamos começar aqui, distribuir assim, às 8h30, para começar o atendimento às 9h, até 17h, todos os dias, segunda a sexta-feira. A revisão por biometria ocorre em todo o país. A intenção é cadastrar até 2020 todo eleitorado. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Márcio Vidal, alerta que o novo sistema confere maior segurança ao processo eleitoral. É um sistema tecnológico moderno e que propicia um grau de segurança em que o cidadão eleitor, que for futuramente lançar o seu voto, seja realmente aquela pessoa, que não haja possibilidade de uma outra pessoa poder votar por ele ou se valer de algum outro mecanismo que possibilite uma eventual fraude. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, realizou o cadastro no novo sistema. Além da identificação do eleitor no momento da votação, Eduardo Botelho destacou outro fator de grande relevância para o cidadão. A primeira coisa é o título. O que vai valer agora, de imediato, é o título. Mas futuramente esse dado vai ser usado para o cadastro único, o que é muito interessante. Você tem um documento único. Você não vai precisar estar na carteira de motorista, título de eleitor, CPF, não sei o que. Porque vai ser um documento único. Nesse documento vai constar tudo. O seu CPF, seu RG, a sua identidade, a sua tudo. Então esse é o futuro que está vindo aí e esse cadastro já vai ser utilizado para isso. O encerramento da biometria é em 30 de março. Ao eleitor é necessário documento oficial e comprovante de residência. Além da Assembleia, outros quatro postos estão atendendo os eleitores na capital. São eles no Shopping Goiabeiras, Shopping Três Américas, Ganha Tempo do CPA1 e no Tribunal Regional Eleitoral. Então, vamos lá.